A Bela Capri não para de expandir, claro, a melhor pizza da região. E acaba de inaugurar uma unidade no Vetorazo. Acompanhem! Mais uma conquista, né, Malu? Mais uma conquista, né? E você sempre junto conosco, obrigado mais uma vez. É um momento muito especial. Nós estamos inaugurando a Bela Capri Vetorazo, que é uma região muito próspera da cidade de São José do Rio Preto e numa construção que ficou maravilhosa, Malu. A gente, um projeto, é uma evolução, a gente está sempre nessa evolução. Deve ser um bom negócio, porque o franqueado de Catanduva que ficou com essa Bela Capri aqui do Vetorazo. Exatamente. Investiu em Catanduva, tem duas unidades lá. E tinha um acordo com ele que ele tinha a prioridade de ter uma unidade em Rio Preto. Então, essa ficou com o Ângelo, por ser bom, que já tem conhecimento, já conhece a marca e já tem credibilidade. Essa daqui, né, vamos explicar para o pessoal, ela é um drive-thru. É, isso mesmo. Então, a pessoa pode vir, pega, em 10 minutos, entra com o carro e já sai com a pizza do outro lado. Exatamente. Essa casa, ela tem os três canais. O drive, a retirada e o domicílio. Esses três canais, o cliente escolhe. Ele quer o conforto do carro, sem descer, ele vai no drive. Ele quer ligar rapidamente e ir retirar, ele estaciona e vem retirar. Ou ele quer ficar no conforto do lar, telefona e vem retirar a sua pizza. E você me fez lembrar do sistema de online. Ou seja, é um pequeno aparelho que já é o conforto de fazer o pedido rapidamente, com alguns cliques. Você entra, se cadastra e vai retirar a sua pizza ou receber no seu domicílio. Mãe, a Bela Capra não para nunca. Vocês têm um plano de expansão, né? Sim. Para toda a região, já tem a Bela Capra em Catanduva, em Ribeirão. Como é que funciona esse plano de expansão? E em Rio Preto, ainda tem oportunidade para alguém se franquear? Um candidato que possa investir, né, Malu? Nosso plano de expansão, ele contempla o interior do estado de São Paulo. Nós fizemos duas metas aí, dentro da estrutura, da visão e das pesquisas que fizemos nas cidades potenciais. Até 2018, nós temos um potencial aí e uma visão de chegarmos a 40 operações. E quando você pergunta se nós temos ainda candidatos em São José do Rio Preto, eu acho que é muito interessante divulgar, porque hoje as franquias de Ribeirão, São Carlos, Rio Claro, Catanduva, todos são oriundos daqui de São José do Rio Preto. É incrível, né? É impressionante como os investidores, os futuros parceiros nossos, nos conhecem, passam uma credibilidade e assim vêm fazer o contato e nós vamos indicar essa cidade que possa se encaixar para esse futuro investidor mudar para aquela cidade e investir naquele local. Então, ó, sucesso para a Bela Capra e até a próxima inauguração, né? Até a próxima e que os franqueados que estão nos assistindo, os potenciais interessados, nos procurem e estamos à disposição. Sou franqueado na cidade de Ribeirão Preto, no sistema de loja, com salão, também desenvolvemos sistema de delivery e retirada. E agora o projeto nosso é seguir o que está sendo sucesso aqui em Rio Preto e abrir a nossa primeira drive, se possível, ainda esse ano. E o senhor Ângelo Possebon Jr. é o franqueado aqui da Vetorazo que inaugura hoje. E, seu Ângelo, por que vocês escolheram essa região aqui do Vetorazo? Ó, essa região foi estudada pela franqueadora e descobriu-se que essa região tinha um grande potencial. Então, em cima disso, a gente conseguiu esse terreno que ficou num ponto estratégico para nós e a gente está esperando agora a venda. E você já tem uma larga experiência, porque você já comanda duas unidades em Catanduva? Isso, nós temos duas unidades em Catanduva, uma é a tradicional, né, com salão e tal, e a outra que é um modelo novo, que é o modelo express. É um modelo diferente dessa, é mais compacto, também está, graças a Deus, com muito sucesso. Então, olha, sucesso! Muito obrigado!